Aqui, mais uma vez, e de volta em San Andreas, isso mesmo, estou aqui em San Andreas, no GTA V, no online, e vamos aqui seguir com as missões relacionadas a nova DLC do GTA V. Bom, uma DLC aí, que ela veio pela metade, obviamente, né? Então, não vai ter grandes coisas, assim, não vai ser, oh meu Deus, que DLC! A última vez que nós nos vimos, fizemos essa DLC aqui, do Unite Liberty Paper, e hoje nós vamos fazer as missões aqui do Drug Wars, do Ron, isso aí. Ele acabou de ligar pra gente, e apareceu aqui a inicial do nome dele, lá em Sandy Shores, na região, onde nós vamos nos direcionar pra iniciar as missões dessa nova DLC. Essa DLC, a Rockstar, ela dividiu em duas partes, por algum motivo eles acham que é interessante o suficiente pra dividir em duas partes. Mas, trouxe alguns veículos, algumas funcionalidades novas, nada muito, nada muita novidade, mas o suficiente pra fazer a gente voltar aqui ao GTA V e jogar um pouquinho, né? Pra matar um pouquinho a saudade. Não que a gente viva com saudades do GTA V, mas... Opa! Mas é interessante voltar aqui de vez em quando e dar uma jogadinha e tudo mais. Mas... GTA V tá mal falado aí, na boca do povo, porque principalmente esse mês aqui, janeiro de 2023... Opa, opa, opa! Caraca, o cara fechou a rodovia. Gramado. Cretino, né? Fazer uma coisa dessa. GTA Online é uma loucura, cara. Puta que pariu, vou te falar. Toma jeito. Ó, duas estrelas. Pagabondo, fecha. Fecha a rodovia e eu que estou sendo procurado. Essa mensagem aqui, estamos em busca de novos motoristas que tenham o carinho e simpatia necessária para ser taxista. Venha nos visitar para pegar... Venha nos visitar para pegar uma... Nossas frotas. Agora, o que a gente consegue fazer... O que a gente consegue fazer é o seguinte agora. A gente consegue comprar um táxi e trabalhar como taxista aqui. Então, como eu ia comentar, né? O GTA V, ele está mal falado nesse mês aqui, janeiro de 2023, por conta da quantidade de vacilos que a Rockstar está cometendo aí. E meio que está abandonando a gente, né? Os players fiéis aqui, a franquia. Lançando essa DLC do táxi aqui, é uma sacanagem, porque junto eles trazem uma feature, que é a feature da Viagem Rápida. E a feature da Viagem Rápida, ela é acompanhada do quê? De um paywall gigantesco, aí de aproximadamente 35 reais, para fazer com que você diminua o tempo necessário para fazer as viagens rápidas, né? É muita cara de pau deles, né? Poderiam colocar e deixar de graça aqui para a gente jogar. Sacanagem, isso mais fazer o quê? Ah, opa, opa, passou lindo, passou rude. Eita, eu não vi a carreta. Caraca. Vai jogar aqui para a direita, porque precisa de você procurada ali na frente. Vamos aproximando aqui de St. Shores e da região. Da região onde a gente vai encontrar com o Ron. Esse meu carro tunado aqui, ele é legal, mas ele patina muito, cara. Olha a rodona aqui que eu coloquei. Não é ferrugem não, pô. É detalhe, decalque. Um antigo laboratório de metanfetamina dos Trevor. Quem acompanhou aí o modo história do GTA V, que eu trouxe algumas missões, sabe bem sobre esse lugar aqui. Essa dublagem duplicada. Apenas duplicada. Vamos lá. 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 Vai com Jesus, rapaz. Conseguimos. Boa, conseguimos. Boa, conseguimos. Vamos cuidar de você. Ele é meu rei, mano. O Journey é aquela vanzinha, né? Eu estava aqui. Será que esses carros aqui funcionam? Não. Ah, tem um barquinho aqui, boa. Já ia jogar o GPS pra lá. Boats Holds. Será que é dele esse barco? Com certeza não. É tão fácil de ser um pai. É tão fácil. Vamos lá. 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 Não, não é. Aqui. Ê Laiá, vou ser atropelado pelo barco. E aí? Fique com abook. Ah, não. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah! Ah! Oh, shit! They got Charlie! The lost will fuck you up! Someone hit the cops! Motherfucker! 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 We got me now! No way, no way! I see the car moving! Come! Vem me pegar no restaurante de licor, estamos indo em algum lugar especial. Vem me pegar. 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 Caraca, o que é aquilo? 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 Aqui é o nosso destino. Vamos lá! O que é aquilo? É o que é aquilo? Então, o Albrei Wade nos disse sobre esse lugar na cidade. Algum tipo de casa abandonada. Nós vamos fazermos nosso próprio, trocar essa coisa e transformar em algo que vamos chamar? A Friat Shop! A Friat Shop! É onde a Friat Shop vai fazer tudo. O negócio e o prazer. Você adoro! A Friat Shop! A Friat Shop! A Friat Shop! Não! A Friat Shop! 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 Eu vou ensinar a drape a sua face! Værte falar o conheço, SJ. Mais apro드� funky, você sempre teve uma fuga! Como assim, cousin – Você sabe o que a fulga é? As pessoas vão dizer que é sobre uma banda, ou ficar ficando fã, ou morrer com o dinheiro. E sim, isso é uma grande parte disso. Mas também é sobre não dar um fã. Dese que você é capaz de conduzir algum lunático que você acabou de encontrar em um barulho que você não conhece, com um monte de biker dudes que você está tentando matar você, eu diria que você não dá um fã. Ahá! Fris meat! Você gostou disso? É um nome para um fã. É o único nome que você nunca vai precisar. Vamos lá! F*** seu fã! Foo! É o fim doi! Nós estamos a casa de casa, fresh meat. F***ing piss shit! Isso me lembra da época que eu fiz peyote em meu cusininho de cornfield. Eu apenas olhei para todas as rosas e pensei, uau, infinito. Isso é onde nós vamos, amigo. Você só se senta. F***ing morrer, so please be quiet this weekend. F***ing morrer, so please be quiet this weekend. F***ing morrer! F***ing morrer, fresh meat, be ready for my call, and then be ready for anything. F***ing morrer, so please be quiet this weekend. 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 Tem um maluquinho aqui que entrou aqui comigo, agora que ele não cague a missão, agora que ajude. A gente está nos direto, esse lugar é cagado, e é o nosso agora, mas olha quem os neighbors são, o Loss fucking MC, eu achei que nós deixamos eles em Blaine County, mas eles tem uma casa clube lá embaixo do bloco, naturalmente, eu tomo um pincel em suas gás, só para romper o ar, você sabe isso, certo? Eu e a troupe estão planejando um pouco de welcome para a cidade, eu coloco em uma ordem para os essenciais, você sabe, wings, whippets, e alguma outra coisa, tudo está sentado em um flatbed trailer, para a cidade de Jetson Terminal, seal a truque, encaixe-se para o truque, e bringe a whole delivery back to the freak shop, e mantenha-me na linea, amigo. E aí, em caso você está me perguntando, eu saí o suficiente para pagar você, se há algo que eu ainda tenho na sua cabeça, isso é prioridade. E aí, você está aqui? A truque deveria estar preparado para você, eu não pensava que um truque seria necessário, por causa da prioridade, certo? E aí, você está aqui? E aí, você está aqui? E aí, você está aqui? Caraca, pegar coisa pra balada Toda missão do GTA Não importa, véi Só traz um personagem novo e tal Mas é sempre a mesma coisa Um leva e traz do cacete, maluco Não muda, véi Ah, que beleza Ah, que beleza Ah, puta que pariu, véi Ali é sacanagem, véi O que aconteceu ali? Que loucura da porra Eu matei um monte também Por Jesus, vários Ah, porra Não muda, não muda Não muda, não muda Não muda Não muda, não muda Não muda, não muda Ok, agora eu estou realmente pôs Se esses assholes Want a war, eu vou Give it to them Go to their clubhouse It's right by the casino We're gonna torch Their plans Like they torch ours E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Não, 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 não. Explode TREAD BLOCKS OFF THESE ASSHOLES! DESTROY EVERY PIECE OF APRIMENT IN THOSE TETS! Goddammit! Goddammit! Motherfuck! You see? These corporate hippie fuckers are all peace and love until someone threatens their bottom line! Then the peace signs go away and the automatic weapons come out! Fuck em! Fuck em! Fuck em! No fucking way! No fucking way! No fucking way! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bora botar os hippies no chão! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Eles pretendem serão tranquilos, mas eles provavelmente serão muito loucados com esses vans. Cacete! É claro que eu joguei o lugar errado, né? Não, 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 não. Vamos lá. 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 Eita, campamento altruísta. Vamos lá. Vai ficar louco agora, hein? Você sabe o que está no topo de esta montaña, meu amigo? Eu quero dizer, aparte de os altos cultos e os man-sacos, eu te diria, tem uma nova era no topo de esta montaña. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?